Um tribunal de Milão aceita a denúncia da promotoria e marca para abril o início do julgamento do primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Ele é acusado de envolvimento em prostituição de menores. No centro da ação contra Silvio Berlusconi está a marroquina conhecida como Ruby. Segundo a denúncia, Berlusconi pagou para manter relações sexuais com a jovem quando ela era menor de idade. O primeiro-ministro italiano também vai responder por abuso de poder. Ele teria usado sua influência para tirar a jovem da cadeia quando ela foi presa por usar carteira de identidade falsa. Berlusconi nega todas as acusações e se diz vítima de uma conspiração para destruir a sua carreira política. O início do julgamento está marcado para o dia 6 de abril.